Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. 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 Aleluia. Deus está nesse lugar. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Deus está nesse lugar. Aleluia. Amém. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém, Jesus. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. É um prazer muito grande a gente ter você aqui. E você que está aqui, você escolheu a melhor parte. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Queremos te entregar nessa noite. Nosso louvor, a nossa adoração. Irmãos, quantos creem que o Senhor é digno de receber? Todo louvor, toda adoração. Amém. Nós cantamos isso, declaramos que o Senhor, Ele é digno de receber a honra, a glória. E coloca pra mim, filha, a gente vai dar só uma introdução nessa palavra, deixa a sua Bíblia aberta aí, em 1 João 2, versículo 15. Vem. Deus, Ele é digno de receber. Deus, Ele é digno de receber. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor. Tragamos a nossa vida pra Ele. Porque Ele, porque Ele se revelou a nós. É. Você que está aqui, será que você ainda precisa de mais uma prova de amor? Aleluia. Será que o Senhor ainda precisa provar que Ele nos ama? Será que ali na cruz não foi o suficiente para Ele provar o Seu amor? Vem. O amor dEle foi provado. Aleluia. Vem. Ele provou o Seu amor. Ele provou o Seu amor na cruz. É um fato. Vem. Ele provou o Seu amor. De que forma? É. Não foi simplesmente ir pra cruz. Morrer a morte que Ele morreu. Da forma que Ele morreu. Mas o que é muito interessante nessa prova de amor. É que o Senhor Jesus, Ele morreu por pessoas. Que Ele sabia que não dariam a mínima pra Ele. Jesus, Ele morreu por aqueles judeus que o transpassaram. Aqueles que foram responsáveis pela sua prisão. Ele morreu pelo pecado daqueles. Pelos nossos pecados. Pelo pecado de toda a humanidade. E Ele provou o Seu amor dessa forma. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aqueles que viviam na prática do pecado. Inimigos do Senhor. E Ele provou o Seu amor não só morrendo a morte que Ele morreu. Sendo obediente a forma que Ele foi e se humilhou. Mas. Ele provou o Seu amor. Mesmo sabendo que muitas pessoas. Não creriam nele. Muitas pessoas não dariam toda a honra. E não dariam glórias a Ele. Ele entregou a sua vida. Ele provou o Seu amor. Sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Pessoas com maldade no coração. Como a Bíblia fala. Gente. Como a Bíblia fala. Não havia ninguém que temesse a Deus. Não havia ninguém que tivesse conhecimento de Deus. E a Bíblia fala lá em Gênesis. Que a imaginação do homem era má continuamente. Os Seus pensamentos eram maus. Desde a sua meninice. A natureza pecaminosa. A caída do homem. A maldade no seu coração. Era terrível. E somente a pessoa de Jesus. Somente o Seu sacrifício. Somente o derramamento do Seu sangue. Somente a vida de Jesus. Para remover. Tamanha maldade. Do coração do homem. E Jesus. Ele assumiu. Ele morreu. Dessa forma. Eu quero ler esse texto. Que diz assim. Tende em vós. Aquele sentimento. Que houve também. Em Cristo Jesus. Amém? Há um ponto aqui. Mãos. Esqueça quem falhou. Esqueça quem te decepcionou. Amém? Esqueça quem te feriu. Aqueles que te feriram. Não se compara com as feridas que Jesus, ele sofreu. As feridas que já sofremos na nossa vida. Esqueça a decepção com homens. Frustração com homens. Não se compare. Não compare a vida de Jesus com pessoas que falharam ou que erraram. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O nosso modelo. A nossa inspiração. É Jesus Cristo. Nós não somos deuses. Nós não somos super heróis. Mas nós temos a vida de Deus dentro de nós. Através da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Então, olhe exclusivamente para Jesus. O seu modelo de ser um cristão. De ser um membro do corpo de Cristo. De fazer parte desse ministério. A nossa inspiração é Jesus. E eu não estou de maneira nenhuma querendo com isso me isentar da minha responsabilidade de ser um testemunho. Entenda isso. Porque às vezes é muito fácil a gente dizer. Não olhe para mim. Olhe para Jesus. Mas não é isso que eu estou querendo ressaltar. Eu não posso fugir da minha responsabilidade também de ser uma testemunha de Jesus. Você está entendendo? Pode olhar para mim. E aquilo que for bom da parte de Deus na minha vida, você pode imitar. Aquilo que não é bom, esqueça. Você, nós olhamos para uma pessoa, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Aquilo que for de bom, você vai tirar. E é incrível que também a gente pode aprender também com os erros dos outros. Olhe, ai, não vou fazer o que aquele... Poxa, aquela pessoa falhou dessa forma. Eu vou tentar também não falhar dessa mesma forma. Mas eu quero deixar bem claro para nós, que o fato de nós estarmos aqui é exclusivamente Jesus. E eu estava antes de vir para a igreja aqui pensando. O que é que nos faz ser parte? Se é que somos parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. O que nos faz permanecer? Se é que nós estamos nele? O que faz uma pessoa permanecer? O que faz uma pessoa vir quarta, sexta para um culto? O que é que faz a pessoa fazer parte? Se é que ela faz parte do reino de Deus. O que faz... O que faz uma pessoa ser salva? Se é de fato, se ela é salva. O que é que faz as pessoas continuarem vindo aos cultos? O que faz... Se é de fato, se ela está envolvida com o culto. O que é que faz ela ir? O que faz ela cultuar ao Senhor? O que faz ela ir além? O que faz... Se é que de fato eu posso dizer que ela está em Cristo? E a gente acaba percebendo que algumas pessoas acabam... É permanecendo não por causa da palavra. Não permanecendo por causa de Jesus. Mas às vezes permanecendo por causa de uma amizade. Deixa eu dizer, a amizade ela é muito importante na questão de nós conquistarmos pessoas para Cristo. Mas não sirva ao Senhor só porque você é amigo de alguém. Não sirva ao Senhor só porque você está interessado em vantagens. Não firme o seu coração nessas coisas. Não firme o seu coração em pessoas. Porque o pastor é legal. Porque a banda é legal. Se firme no Senhor. Busque firmar o seu coração. A Bíblia fala, aonde estiver o meu tesouro, aí estará... Aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Se o meu tesouro é Jesus, o meu coração está nele. Se o meu tesouro é a palavra, o meu coração estará na palavra. O nosso alvo é Jesus. É nele que a gente tem que caminhar. A gente não tem que se comparar com as pessoas. A gente tem que se comparar com Jesus. Olhar para Ele. Olhar para Jesus. E olhar e seguir aqueles que estão seguindo Jesus. Não é errado seguir aqueles que estão seguindo Jesus. Não é errado imitar aqueles que estão imitando Jesus. Como o apóstolo Paulo falava. Sende meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é errado você imitar quem está imitando a Cristo. Imite quem estiver imitando a Cristo. Mas se essa pessoa não está imitando a Cristo. Não siga essa pessoa. Não siga essas pessoas. Se uma pessoa não estiver seguindo a Cristo. Irmãos. A pessoa que eu sigo. Eu acabo me envolvendo. Eu acabo sendo influenciada. E eu quero dizer que isso, irmãos. Isso cabe até hoje. O que nós chamamos na rede sociais. Aquilo que você segue. Também revela aquilo que está no seu coração. Aquilo que você curte. Aquilo que você segue. Ah, eu sigo fulano. Seria muito estranho. O Taimson chegar comigo e dizer que ele é seguidor de uma banda. Que canta só músicas que não glorificam a Deus. Seria muito estranho. Não seria? Seria muito estranho o missionário Santo chegar comigo e dizer. Eu sigo o Zeca Pagodinho nas redes sociais. Seria estranho. Seria? Seria estranho porque o Zeca segue outra vida. Ele tem outros propósitos na vida dele. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, aquilo que nós seguimos. Aquilo que nós imitamos. A quem nós estamos imitando. Faz toda a diferença na nossa vida. Eu digo para nós, irmãos. Não são as grandes coisas que tem derrubado as pessoas. São as pequenas coisas. São pequenas coisas que tem se transformado em uma bola de neve. E tem massacrado as pessoas. E as pessoas parecem que não tem conseguido viver uma vida plena com Deus. Viver uma vida plena com Deus. Desagradar ao Senhor. Viver para Ele. Mais agradar a Ele do que desagradar. E a pergunta para nós é. Eu estou agradando mais ao Senhor? Ou estou mais desagradando a Ele? São as pequenas coisas. São as pequenas pedras. Que fazem muitas das vezes nós tropeçarmos. E cairmos da graça do Senhor. Quem nós estamos imitando. E nós temos a oportunidade, meu irmão, de imitar a Cristo. E de imitar daqueles que estão imitando a Cristo. Irmãos, eu falo para os meus filhos hoje. Faça o que eu faço. Eu tenho essa coragem. Faça o que eu faço, meu filho. Eu posso dizer. Eu quero que o meu filho tenha o mesmo caráter que eu. Você como pai, você como mãe. Você pode dizer isso para o seu filho. Eu quero que o meu filho tenha o mesmo caráter que eu tenho hoje no Senhor. Tem coragem, graça, de dizer isso para o teu filho? Ter o mesmo caráter. Eu ainda arrisco em dizer, meu filho, você pode ter o mesmo amor e a mesma devoção. Até maior pelo Senhor. Você entendeu, meu irmão? Sem medo de errar. E eu falo isso com temor. No meu coração. Se o meu filho, se o meu filho e a minha filha seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo hoje. Eu estou em paz. Descansado. É isso que o nosso pai celestial também, ele quer que os seus filhos tenham o mesmo caráter que ele. Porque se nós tivermos o mesmo caráter do nosso pai celestial, ele vai estar bem descansado também. E é esse o desejo do nosso pai celestial para mim e para você. Que você tenha o mesmo caráter. E Jesus, né, como se ele fosse o nosso irmão. E ele, ele é tudo para nós. Jesus é o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E se nós tivermos o mesmo caráter de Jesus, o pai estará tranquilo. E você como mãe, você como pai dos seus filhos, você pode... Meu filho, que você tenha a mesma devoção que eu tenho por Deus. Que você siga o mesmo exemplo. E hoje, meus irmãos, eu não só busco por mim, mas eu busco pela minha família. Às vezes eu vejo as pessoas, não, eu estou buscando pela minha família. Não, né, buscar pela... Não, mas primeiramente você busca, você busca alinhar a sua vida, você busca se consertar primeiro. E você depois entra num conserto com a sua família, com os seus filhos, com o seu... Você que é casado no seu casamento. Nós entramos num conserto e nós levamos esse conserto pra dentro da nossa casa. E hoje eu não só busco por mim, mas eu entendo que eu tenho que ser um exemplo pros meus filhos. Eu tenho que ser um exemplo para uma igreja. E isso não é peso para mim. Isso não é peso de maneira nenhuma, eu ser hoje uma pessoa que ocupa uma posição de influência. Irmão, se vocês estão aqui é porque tem uma certa influência daquilo que eu vivo em Cristo, sobre a vida de vocês. Tem uma influência. Tem uma inspiração da parte de Deus. E você pode... Tudo aquilo que é bom da parte de Deus na minha vida, você pode imitar, você pode seguir. Eu não estou dizendo que você tem que se vestir como eu, ou ser o meu jeito. Mas aquilo que é de Deus, e é isso que a gente tem que olhar para as pessoas. A gente não tem que esperar a perfeição de pessoas. A gente não tem que esperar a perfeição de líder. A perfeição só Cristo. Ele é a perfeição. Jesus é perfeito em tudo que faz. Em tudo que Ele é, Ele é perfeito. Esse deve ser a nossa inspiração diária. Cristo em mim, a esperança da glória. O viver é Cristo. O viver é Cristo. É Cristo. Não é uma religião, é Cristo. É viver Cristo. É ter um relacionamento com Ele. É receber a inspiração dEle. É buscar ter o mesmo caráter de Jesus. Por que estou falando hoje isso? Muitas pessoas estão paralisadas. Muitas pessoas estão paralisadas. Por tantas informações, por tantas feridas. Acontece. Porque quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente começa a sentir coisas que a gente não sentia antes. Situações que a gente passava na nossa vida, que a gente nem sentia. A gente... Ih, eu vou tirar isso de letra. Todas as vezes que a gente deixa de olhar para Jesus e ter Jesus como modelo, nós acabamos nos perdendo em nós mesmos. E tem um outro ponto aqui. Como é que alguém vai se inspirar em Cristo? Como é que alguém vai seguir o modelo de Cristo, se não conhece Ele? Se não sabe como Ele agiria? Como é que alguém, como é que um jovem, uma adolescente, como é que um homem, uma mulher, vai, vai agir, vai imitar a Cristo, se ela não conhece? Como é que uma pessoa vai imitar? Irmãos, se eu conheço a Cristo, eu saberei quando o Timeson está imitando a Cristo. Essa é a questão. Pessoas estão seguindo, imitando outras pessoas. Irmãos, e pela atitude, pelo fruto se conhece a árvore. Se você olhar, muitas pessoas, não, eu estou seguindo o fulano, ele é de Jesus também, ele está, eu estou fazendo, ele é de Jesus, ele é crente. Mas, opa, qual é o conhecimento que eu tenho de Cristo? Qual é o entendimento que eu tenho de Cristo? É importante nós conhecermos a Cristo, através da sua palavra, através do seu Espírito, para que a gente saiba, quem está imitando a Cristo? Quanto estão entendendo, gente? Muitas pessoas hoje, estão seguindo outras pessoas, que se dizem, seguir a Cristo. que dizem confessar a Cristo. Hoje você vê, pessoas que cometem, e que vivem uma vida, totalmente longe da vontade de Deus, dizendo que confessam a Jesus. E eu não vou entrar no mérito, no mérito eu não vou, não estou aqui para julgar, mas, pelos frutos que conhecem a árvore. E quem eu estou seguindo? Ei, nós estamos aqui nessa noite, por Jesus, não é por mim. Você não está aqui por homens, você está aqui por Cristo. É Ele que nós seguimos. É nele que nós vivemos. É Cristo. E o que Ele fez? Ele fez isso. Tende em vós aquele sentimento, que houve também em Cristo Jesus. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou, o ser igual a Deus. Coisa a quem se devia aferrar. Mais, diga comigo mais. Diga mais. Mas, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome, e que é sobretudo o nome, para que é o nome de Jesus, declaro comigo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Cristo fez, irmãos? Esqueça, todo o modelo que não deu certo de Cristo. Em Hebreus 12, fala que nós devemos olhar para Cristo, olhar para Jesus, o autor e o consumador, na nossa fé. Sabe, quando você estiver sentindo uma dor, na sua alma, ou feridas que foram feitas, todas as vezes que você estiver passando por uma tribulação na sua vida, todas as vezes que você estiver passando por um momento desafiador na sua vida, olhe, e compare a sua dor com a dor de Jesus. Olhe para Jesus. Todas as vezes que alguém lhe ferir, olhe para Jesus, e veja o que Ele fez diante de tantas ofensas que Ele sofreu. E se posicione da forma que Ele se posicionou. Viver Cristo é isso, irmãos. É ter o mesmo caráter de Cristo e fazer as mesmas obras. Aleluia. Ter o caráter de Cristo e fazer as mesmas obras. Perdoar a quem me ofendeu. Fazer o bem a quem me fez mal. É isso. Olhe para Jesus, quando você estiver passando por situações adversas. Olhe para o percurso pelo caminho que Jesus percorreu até Ele ser crucificado. Ele carregou uma cruz. Ele poderia ter abandonado aquela cruz. Ele poderia ter desistido de ir à cruz. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido de cumprir o propósito. Ele poderia ter desistido, gente. Mas Ele não desistiu. Ele enfrentou acusação. Ele enfrentou ofensa. Ele enfrentou todo tipo de resistência. Ele teve que enfrentar resistência de homens religiosos. Ele teve que enfrentar graves acusações. Irmãos. Jesus, Ele foi praticamente chamado de endemoniado. Jesus, Ele foi chamado de endemoniado. Ele foi acusado dizendo que Ele expulsava demônios pelo próprio demônio. Jesus, Ele foi afrontado de todas as formas. Irmãos, e você ouvindo isso hoje, você pode dizer. É, esse foi Jesus, mas eu não sou Jesus. Então, se você não é Jesus, então você não é salvo. Somos cristãos. E o que significa ser cristão? O que significa ser cristão pra você? O que é ser cristão? Ser cristão é o quê? Ser cristão é seguir a Cristo. É ser Cristo aqui na terra. Como fala, é pequeno Cristo. Nós somos pequeno Cristo. Nós somos a imagem. Ah, meu. A Bíblia tá repleta disso. Nós somos a imagem e a semelhança. E sabe quem é que nos torna a imagem e semelhança dia após dia, de glória em glória? O Espírito Santo. É Ele que nos transforma de glória em glória. E Ele nos torna cada vez mais parecido com Jesus. Nós somos transformados de glória em glória. É a imagem do Senhor Jesus. Ser cristão é ser cristão. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. É ter as mesmas atitudes. E há quem diga, eu não vou perdoar. Ah, mas Jesus perdoou. Mas eu não sou Jesus. Ah, Jesus Ele falou sempre a verdade. Mas eu não sou Jesus. Eu vou mentir de vez em quando. Eu não vou ser honesto. Eu não vou ser... Olha, Jesus era santo. Ele não pecou. Ah, mas Jesus é Jesus. Eu não sou Deus. Eu não sou Jesus. E muitas pessoas têm se perdido nesse engano. E não somente nesse engano, mas irmãos. Se tem um tempo onde as pessoas têm vivido muito engano na sua mente, é nesse tempo. Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E quem é o Deus desse século? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E ele cegou o entendimento. Ele tem tentado cegar o entendimento. Ainda tem algo que a Bíblia fala que nos últimos tempos. Ele vai tentar enganar até os escolhidos. Então você que é um escolhido de Deus. Se prepare. Vigie. Porque o Deus desse século, Ele está pregando engano. Enganando as pessoas em pensamentos. É por isso que nós não devemos, irmãos. Não vá pela cabeça dos outros. E tudo aquilo, toda pregação que você ouvir. Seja na internet. Seja em uma outra congregação. Olhe a palavra. Vá para a palavra. Pesquise a palavra. Medite. Vá ver se está na palavra. Isso que fulano falou. Está na palavra. Se estiver na palavra. E ainda tem um outro porém. A interpretação da palavra. O Deus desse século, esteja atento. E sabe o que, qual é, qual é a proteção para o engano? Vida na palavra. A proteção para o engano é vida com Deus. A proteção contra todas as mentiras do diabo é a verdade que liberta. É a verdade. Esteja preparado. Porque o diabo, ele vai tentar enganar até os escolhidos. Tentar enganar. Ele tem tentado enganar. Tirar as pessoas do alvo. Tirar as pessoas do foco. Tirar as pessoas da verdade e da luz. Satanás está a todo custo tentando atrair as pessoas para a sua presença. Por isso devemos estar em alerta. Contra toda a arte manha. Contra toda a investida de Satanás. Contra as nossas vidas. Não deixe. Não se leve pelo engano. Não se leve pelas mentiras. O diabo mente desde o princípio. Está na Bíblia. Está lá em João capítulo 8. O diabo, ele mente desde o princípio. Por que desde o princípio? Ele mentiu para a Eva. Ele enganou a Eva. Ele enganou. Ele mentiu. E a tática dele até hoje é continuar mentindo. E colocar em dúvida. Aquilo que Deus prometeu. Se você está aqui, que você está com dúvida. Acerca daquilo que Cristo tem para a sua vida. Se você está aqui, eu estou em dúvida. Eu estou confuso. Eu não sei. Irmãos. A dúvida não vem de Deus. A dúvida não vem do Senhor. A confusão não vem do Senhor. O diabo mente desde o princípio. Ele mente, ele mente, ele mente. Ele tenta enganar as pessoas. Com filosofias. Com ensinamentos. Querendo introduzir. Não, isso aqui é certo. Não, faz desse jeito. O errado virou certo. E o certo virou errado. E é dessa forma que Satanás, ele tem jogado. E eu venho falando e alertando a igreja nesses dias aqui. Irmãos. Satanás, Satanás, ele não obriga ninguém a pecar. Satanás, ele não obriga ninguém a pecar. Ele não coloca, ele não força as pessoas. As pessoas são atraídas pelo seu próprio desejo. O que Satanás, ele faz, ele apenas dá a ideia. Ele só tenta facilitar o caminho. E eu volto a dizer. Satanás, ele tem o desejo também de suprir as nossas necessidades. Satanás, ele quer suprir as nossas necessidades da forma dele. Do jeito dele. E há quem aceite a forma que ele suprir. Não coma o pão que o diabo amassou. Coma o pão que Deus, ele preparou para você, para seus filhos e para sua família. Coma o pão que Deus, ele preparou para você. Coma desse pão. E beba do cálice do Senhor. Aleluia, meu irmão. Olha a sua Bíblia aí em 1 João 2, 15. Quantos estão aqui comigo em Cristo? Quem está em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Diga, eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Oh, aleluia. Irmãos, o que nos diferencia como cristão do mundo? O que tem nos diferenciado do mundo? O que tem te diferenciado do mundo? Olha essa palavra. 1 João 2, 15. Eu quero que você leia comigo. Irmãos, está escrito, amém? Está escrito. Essa palavra tem a força no teu coração hoje. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Não ameis. Ele não está dizendo que a gente vai ter que sair daqui, que a gente vai ter que viver numa bolha. Porque tem gente que acha que o cristão, ele vive dentro de uma bolha. Nós não vivemos dentro de uma bolha. Mas também não é porque a gente não vive dentro de uma bolha que a gente vai se extraviar. Não é porque tudo eu posso fazer, que eu vou fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém fazer. E preste atenção no que a palavra diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ah, e o versículo 17. Ou guarde essa palavra no teu coração. Ora, diga assim, o mundo passa. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eternamente. Aquele porém, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. O que nos diferencia do mundo? Aleluia. Irmãos, Cristo vive dentro de você. Cristo vive dentro de você. Eu não vou dizer que Cristo não vive dentro de você. Eu não estou aqui nessa noite para dizer se Cristo está na sua vida ou não. É você que tem que ouvir a palavra. E você vai aí junto com o Espírito Santo examinar o seu coração. Eu não estou aqui para dizer hoje. Ei, tu que está aí atrás, tu que está aqui na frente, olha. Tu não tem Jesus. De maneira nenhuma a gente pode fazer isso. Mas nós podemos pregar a palavra, ensinar a palavra e através da palavra, você vai ser sincero, verdadeiro. É pedir muito? É pedir muito? Tem gente que fala, né? Eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Eu não gosto. Às vezes a gente quer que todo mundo seja verdadeiro com a gente. A gente quer que as pessoas sejam sinceras. Eu tenho certeza que você não gosta que alguém não seja sincero e alguém que minta para você. Mas por que, às vezes, a gente tenta se comportar como não falando a verdade ou sendo não sincero? Sabe quando você ouvir a palavra, irmãos? Quando nós estamos ouvindo a palavra, a gente tem que examinar a nossa vida. Tem que olhar para a nossa vida. E é assim algo interessante. A palavra que você vai ouvir, não só hoje ou daqui a um tempo. Quarta-feira ou amanhã. Alguma coisa que você vai ouvir da palavra. Coisas que você já está fazendo. E você vai se alegrar por aquilo que você já está vivendo. Mas também possa ser que a palavra, ela mostre também algumas coisas que estão erradas na minha vida. Que precisam de um conserto. Quantos estão entendendo? Então, a palavra que você ouviu e você está vivendo em Cristo. Você está vivendo aquilo que a palavra diz. Celebre e se alegre. Mas aquilo que você não está vivendo. Entre no conserto com Deus. Através do Espírito Santo. A vida de algumas pessoas não mudaram, não é porque Deus não é poderoso. A vida de algumas pessoas não mudam, é porque elas não são verdadeiras o suficiente. E tem pessoas que têm medo da mudança. Você que está aqui, o dia que você decidiu entregar a sua vida para Cristo, você está aqui hoje. Você tomou uma decisão na sua vida. Mas não foi a nossa decisão que veio primeiro. Foi a decisão dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele decidiu primeiro. Eu comecei a palavra nessa noite falando. Da prova de amor que Jesus fez por mim e por você. Morrendo na cruz. Se humilhando, se esvaziando. E mesmo sabendo que nós ainda éramos pecador. Que amor é esse? O Senhor me amou quando eu não era nada. Prestava para nada. O Senhor me amou. Ele me resgatou no momento mais difícil da minha vida. Quem estava lá? Jesus estendendo a mão. Quem que está aqui hoje? Que foi encontrado no momento difícil da sua vida? Pastor, eu estava ferido. Eu estava machucado. Quando Jesus me encontrou, eu estava na sarjeta. Estava liso. Sem lenço e documento. Tinha nada. A minha vida. E por outro lado, talvez alguém tinha muitas coisas. Mas não tinha paz. Não tinha sossego. Não tinha alegria. Não tinha uma vida cheia de energia. Era uma pessoa para paz. Fracassada. E no momento mais difícil da sua vida, quem estava lá? Emmanuel. Deus conosco. Em qualquer momento. Em qualquer situação. Ainda tem gente que pergunta. Aonde estava Deus no dia que eu passei por isso? Aonde estava Deus? Quando me feriram? Aonde estava Jesus? Quando roubaram as minhas coisas? Né? Eu... Teve um Natal desses aí, anos atrás. Que eu estava para a chacra. Aí de manhã eu só recebo uma ligação. Olha, entraram na tua casa. Rasparam tudo. Roubaram um monte de coisa. Roubaram televisão. Roubaram o data show da igreja que estava lá. Roubaram o botijão de gás. Roubaram o liquidificador. Roubaram o micro-ondas. Tem mais... Um tablet. Irmão fizeram... Arraspa. Eu poderia... Onde é que estava Jesus? E, rapá? Cadê os anjos que não repararam a minha casa? O pastor tu não estava dizimando. Só pode. Irmão, aconteceu. Roubaram. E depois a gente foi... E a gente tinha feito umas compras. Roubaram as compras. Chuparam o Danone. E ainda deixaram o bagulho no chão. E depois de alguns dias a gente ia dando fé. A gente estava precisando de uma coisa. E... E roubaram. Foi que nem aqui na igreja. Quando roubaram. Entraram por ali. Aí nesse dia... O pessoal que vigia aí o conjunto. Chegou em cima da hora. O alarme tocou. E foram embora. Ah, não levaram nada. A gente entrou. É, não levaram nada. Não levaram o carro. Aí um belo dia a gente estava precisando do contrabaixo. Cadê o contrabaixo? Olha, depois de alguns dias. Cadê o contrabaixo, rapaz? Ah, naquele dia... O ladrão conseguiu levar. Ainda levou o violão. Foi? Levou o contrabaixo e o violão. No dia que a gente foi pra ele. Estava assim lá em casa. Quando a gente precisava de uma coisa. Ih, isso aqui roubaram. Mas irmãos... Eu não posso culpar Jesus. Por algo que não deu certo na minha vida. Eu não posso atribuir. Eu não posso me entristecer. Porque algo não deu certo. Eu não posso me entristecer. A única pessoa que eu não posso me entristecer. Nessa vida é Jesus. A única pessoa que eu não posso... Sabe ficar de mal com ele. Nem com ninguém. A única pessoa que eu não posso virar a costa nessa vida é pra Jesus. A gente não tem a mania de dizer. Eu ajudei tanto fulano e agora... Finge que nem me conhece. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo isso com Jesus. No momento que a pessoa mais precisou, Jesus estava estendendo a mão lá. Ainda tem pessoas que dizem. Ninguém me ajudou. Só Jesus. Mas Jesus usou quem, fulano? Alguém, ele teve que usar. Porque Jesus, ele é espírito. Olha, se não fosse Jesus, aquele gás nunca tinha chegado lá em casa. Mas peraí. O espírito de Jesus. Espírito de Deus. Foi lá, comprou o gás. Está aqui o gás. Ele usou alguém, irmãos. Para fazer isso. Ele usou alguém para fazer isso. É que nem aquela historinha que o pastor Jesus contou ontem na chacra para os homens. Alguém estava morrendo. Estava no mar. No meio do mar. Estava precisando de socorro. Aí veio o helicóptero. Aí veio um navio. Aí veio não sei o quê. Aí veio um monte de gente. Ele, não, não, não. Estou esperando Deus. Ele vai me socorrer. É Deus. Aí veio o cara com o navio. Não, é Deus que vai me socorrer. Aí veio o cara com o helicóptero. Não, 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 não. Estou esperando Deus. É Deus que vai me socorrer. Porque Ele é meu socorro. Aí. Morreu afogado. Morreu. Ajuda. O socorro já estava chegando lá. O socorro. Está aqui o socorro, meu filho. Não, não. E a pessoa, o que ela quer da vida? Deus é Espírito, gente. Você está entendendo? Deus é Espírito, mas Ele é muito mais real do que eu que estou aqui. Dessa pessoa, dessa cadeira que você está sentado. Deus é Espírito e Ele usa pessoas para transmitir o cuidado dEle. Por isso que é importante. Por isso que é muito melhor. Ao invés de nós buscarmos milagres para a nossa vida. É a gente ser milagre na vida das pessoas. Amém, meu irmão? Falei isso hoje para os jovens de manhã. Ser milagre na vida das pessoas. Ser um socorro. Na vida das pessoas isso é maravilhoso. E isso é viver Cristo. É viver o Evangelho. Mãos, não podemos virar as costas para o Senhor. De maneira nenhuma. Não podemos virar a costa para aquele que nos amou. E aquele que provou o seu amor. E da mesma forma, irmãos. Eu venho... Muitas pessoas se queixam de amor. Elas querem amor. A igreja não me ama. A igreja não faz isso. Eu estou precisando de ajuda. E às vezes até julgo que a gente não ama. Que igreja é essa? Lugar de receber amor. Ninguém ama. Muitas pessoas já falaram isso. E às vezes as pessoas querem prova de amor. Mais uma prova de amor. Assim como elas querem uma prova de Jesus. Elas querem uma prova nossa. E eu pergunto assim. No momento mais difícil da tua vida. Quem é que estava lá? A igreja do Senhor. Aí agora quer dizer que a igreja não ama? Se no momento que tu mais precisou a gente estava lá. Quando ninguém. Nem a tua família te queria. A gente foi lá. Quando não tinha nada. Jesus ele entrou na vida do Thames. O Thames é casado hoje com a minha irmã. Aqui. Ele foi achado pelo Senhor Jesus. Quando o pai já tinha morrido. A mãe já tinha morrido. E Jesus encontrou ele nesse momento da vida dele. Onde ele não tinha pai biológico. E não tinha mais mãe biológica. No momento mais difícil. A gente estava lá. E a gente ajudou tanto ele. Que ele se casou com a minha irmã. Entendeu? Amarrou lá. Acorda. Ficou por lá. Te ajudou tanto. Ficou lá. Mas é assim a vida irmão. Algumas pessoas que a gente vai ajudar. Não vão ser gratas. Não vão. Não vão. Vão querer mais provas e provas. Mas a gente tem que ter. A gente tem que se manter firme em Deus. E a gente não tem que ser levado por isso. A gente tem que continuar amando. Continuar amando. Amando e vivendo a Cristo. Todos os dias da nossa vida. E o que nos diferencia irmãos. De ser um cristão. O que nos diferencia. Do mundo. O que nos diferencia. A pergunta para nós. O que eu estou fazendo de diferente como um cristão. Como é que eu estou. O que eu faço de diferente como um cristão. Será que eu sou igual a todo mundo. Será que alguém me reconhece como um cristão. As pessoas a olharem para mim. Elas veem Cristo em mim. As minhas atitudes revelam a Cristo. Ou eu estou muito parecido com o mundo. E quando eu estou no mundo. Nem dá para distinguir. Não dá para saber quem é de Deus. Quem não é. Porque está tudo a mesma coisa. É assim. Ou não. E a palavra do Senhor fala que. Não devemos amar o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Amar. Amar se entregar para as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você vai viver dentro de uma bolha. Ou vai ficar. É 24 horas dentro de uma igreja. Não. Eu não estou dizendo que você não vai ter que mais trabalhar. Mas eu estou dizendo no nome de Jesus. Que aonde você estiver. Você pode brilhar a glória de Deus. Você pode. Você pode fazer a vontade de Deus. Revelar a Cristo. Através do teu caráter. Onde você estiver. É. Igual a oração que Jesus ele falou. Ele faz em João 17. Eu não vou pedir para que o Senhor os tire do mundo. Eles vão ficar aí. Mas que. Eles estejam no Pai. Que eles estejam no Filho. Assim como o Pai está no Filho. Que eles permaneçam. Permaneçam. Permaneçam em Cristo. Amando a Ele. Acima de todas as coisas. E a palavra que de João fala aqui. Porque. Tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. É a soberba da vida. Não procede no Pai. Mas procede do mundo. Irmãos. Concupiscência é um desejo desenfreado. Por aquilo que é pecaminoso. Por aquilo que desagrada a Deus. Pela carne. E foi nessas três áreas aqui. Que Jesus ele foi tentado. Eva foi tentada também. Nessas três áreas da sua vida. Eles foram tentados. Jesus ele resistiu a tentação. Eva não resistiu. E nós. Estamos resistindo. Aos prazeres. A esse mundo. A gente não pode irmãos. Se envolver a ponto de. Ser parecido. E eu não estou falando apenas de veste. Até porque isso também é algo relevante. É importante. A nossa vestimenta. Ser uma vestimenta adequada. Aqui a gente não prega. A doutrina de vestimenta. A mulher só tem que usar saia. Ou só calça. Desse tipo. A gente deixa esse papel com o Espírito Santo. É importante sim. A gente tem uma vestimenta adequada. É importante. Mas esse papel a gente deixa com o Espírito Santo. E aquilo que não agrada. Que não glorifica o Senhor. A gente. Deixa de mão. Irmãos. Não amem o mundo. E Tiago ele fala. Que é aquele que ama o mundo. Dê uma folhada. Só pra gente. Finalizar. Uma folhada para trás. Por favor. Tiago 4. Tiago 4. Versículo 4. Ele já chega metendo bala aqui já. Tiago. Tiago 4.4. Infiéis. Não compreendês que a amizade do mundo. É inimiga de Deus. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo. Constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as escrituras. A escritura. O que que a escritura afirma? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Que ele fez habitar. Em nós. Antes. Ele dá maior graça. Pelo que diz. Deus ele resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. Sujeitá-vos portanto a Deus. Mas resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Aflingi-vos. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. E a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos. Na presença do Senhor. E ele vos. Exaltará. Aleluia meu irmão. Aquele que é amigo. Aquele que ama o mundo. Se torna inimigo de Deus. Irmãos. Inimigo de Deus eu já fui. Hoje não sou mais. Hoje eu quero ser amigo dele. Eu quero amar. Aquilo que vem dele. Amar o que ele ama. Cuidar do que ele cuida. Se importar com aquilo que ele se importa. Folhando um pouco mais. Eu quero que você. Aí em Tiago capítulo. Só um pouquinho mais para trás. Olha só essa. O que é que ela diz? Aleluia. Capítulo 1. Versículo 27. Tiago 1. 27. O que é que diz? Aí. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se. Isento da corrupção do. Eu vou ler nessa tradução da palavra viva. Que diz assim. Escute só. O cristão puro e sem faltas. Diga assim comigo. O cristão puro. Diga mais uma vez. O cristão puro. E sem faltas. Do ponto de vista de Deus. O Pai. É aquele que cuida dos órfãos. E das viúvas. E cuja. Alma permanece fiel ao Senhor. Sem se contaminar. Nem se sujar. Em seu contato. Em seus contatos. Com o mundo. A gente vai ter contato com as pessoas do mundo. A gente vai ter contato. A gente vai algumas vezes pisar em ambientes. Que não são ambientes. Que tem aonde a presença e a glória de Deus. Elas estão fluindo. Mas a gente não pode se corromper. A maioria de vocês que estão aqui. Ou que tem que trabalho. Em alguma empresa. Acho que a maioria. Os patrões de vocês não são cristãos. São? A maioria não são. Não são cristãos. Alguns são. Outros não. Lá na sua empresa. Tem todo tipo de pessoa. Crente e não crente. A gente vai estar em ambientes como esse. Mas. A gente não pode. Se corromper. A gente não pode. Se contaminar. E quando essa palavra fala aqui de religião. Está falando de. De um cristão. Que. Não tem falta. Um cristão. Que tem. Que busca viver a integridade. E ele fala dessa verdadeira religião. Irmãos. A verdadeira religião. A verdadeira religião. É o amor. De Cristo. Em nossos corações. Diga assim comigo. A verdadeira religião. É o amor de Jesus. E esse amor. Está dentro do meu coração. Coloque água na sua cabeça. A verdadeira religião. Não é católico. Não é evangeliquez. Budista. A verdadeira religião. É o amor. De Jesus. E de que forma. Esse amor é revelado. Através do cuidado. Com o órfão. E com a viúva. E deixa eu dizer algo para você. Esse órfão. E essa viúva. Não é só aqueles que são. Órfãos de pai. Mesmo que morreram. Os pais biológicos. Mas hoje. A gente cuida de muitos jovens. A gente cuida de muitos adolescentes aqui. Que são. Filhos. Que são filhos. São órfãos. De pai. Que estão vivos. Pai. E o que é. E o que é um. Um órfão. Um órfão de pai vivo. É aquele onde o pai não é presente. Na vida do filho. E a gente cuida de muitos jovens. Muitos adolescentes. Um tempo atrás. Isso era muito mais forte. Muito forte mesmo. E a verdadeira religião. É amar as pessoas. É amar os órfãos. E você que está aqui. Como o mais velho. Você pode amar os órfãos. Você pode cuidar deles. Aqui a gente cuida de jovens. De pessoas. Que não tem. Que tem o pai. Mas que ao mesmo tempo não tem. Que tem a mãe. Que ao mesmo tempo não tem. E a gente deve amar. E cuidar dessas pessoas. Essa é a verdadeira religião. É amar. Mas amar como Jesus ama. Amar com o amor dele. Não é esse amor humano. Que a gente fala. Porque o amor humano é assim. Está fazendo bem. Beleza. Enquanto a pessoa está fazendo bem. Para a gente. A gente está ali. Esse é o amor humano. Mas no dia que a pessoa. Falhar com a gente. Não. Não te amo mais. Entendeu? É assim. Eu amo. Amo. Mas o amor. O amor de Jesus. Ele supera todos os obstáculos. E a verdadeira religião. É amar ao Senhor. E não se corromper com o mundo. Não se corromper. E como é que alguém. Não se corrompe. Com tanta besteira. Nesse mundo. Estando. Perto de Cristo. Estando. Perto da palavra. Tendo Jesus. Como seu modelo. Como a sua inspiração. A viver. A nossa inspiração. É Cristo. Aleluia. Eu quero pedir. Para você ficar em pé. No nome de Jesus. Aleluia. Estou falando até romântico. Aqui a minha voz. Está romântico. Aleluia. O amor de Jesus. Nos constrange. Ele deu tudo. E nessa noite. Não conversa com ninguém ainda. Não sai do seu lugar. Jesus está aqui. Vamos fazer como Jesus fez. Ele se esvaziou. 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 Se esvaziar de quê? Se esvaziar de todo eu. Que o seu eu hoje. Perca totalmente a força. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Para que eu. E a minha família. Estivesse hoje aqui. Ele fez tudo. Obrigado Jesus. Ele se esvaziou. Ele fez. O que ninguém fez. O que ninguém poderia fazer. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou toda a sua glória. Ele era adorado dia e noite. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou todo o seu conforto. Para vir a este mundo. Para sofrer a minha morte. Para assumir o meu lugar. Para morrer por mim mesmo. Eu sendo ainda um pecador. Obrigado Jesus. Pelo teu amor. Se não fosse tu. Eu não estaria aqui. Jesus. E nessa noite.